Nos últimos dias a Indonésia tem passado por grandes eventos da natureza. Terremotos, tsunamis, tempestades e inundações. Porém, ainda existem outros perigos assustadores, que os moradores e o mundo precisam estar atentos. Existem aproximadamente 142 vulcões na Indonésia, e nesse momento alguns deles estão ativos. Entre os vulcões temidos da Indonésia, está o Monte Tambora e isso é preocupante. A erupção do Monte Tambora em 1815, entre 5 e 10 de abril daquele ano, foi uma das mais poderosas já registradas. Ela atingiu o nível 7 no Índice de Explosividade Vulcânica, realizando a maior erupção desde a erupção do Lago Talpo no ano 181 d.C. Esta erupção é considerada a maior registrada na Terra, detendo o recorde do volume de matéria expelida até o momento. O que aconteceria se esse vulcão entrasse em erupção hoje? Antes de contar essa história, eu gostaria de pedir o seu like, e se você gostou do conteúdo do canal, se inscreva ativando o sininho de todas as notificações, assim você não perde os próximos vídeos. Se o vulcão Tambora na Indonésia explodisse hoje, teríamos uma catástrofe global sem precedentes. O Tambora é um dos maiores e mais ativos vulcões da região, com uma explosão anterior em 1815 que foi a maior erupção desde o tempo do dilúvio bíblico. Se ele entrasse em erupção novamente, as consequências seriam devastadoras para toda a humanidade. Primeiro de tudo, haveria grandes quantidades de cinzas e poeira lançadas na atmosfera pela força da explosão vulcânica. Essas partículas tornariam os dias escuros por meses após a erupção, e reduziriam drasticamente a temperatura global, causando uma mudança climática significativa. Além disso, a poeira poderia cobrir áreas extensas sem poupar nenhuma vida animal ou vegetal nos arredores diretos do Tambora, e causaria danos ambientais catastróficos à saúde humana e à fauna local. Muitos morreriam diretamente ou indiretamente, após a erupção do vulcão Tambora. Finalmente, devido à natureza destrutiva dessa erupção, haveria a possibilidade significativa de repercutir no mercado econômico financeiro global. Milhares de milhões de dólares seriam gastos com a reconstruição e a restauração dos locais afetados, e isso geraria uma crise financeira enorme, em vários desses países afetados por essa tragédia global. Milhares de milhões de dólares seriam gastos com a reconstruição.